A partir de agora, o topzinho da Bahia, Icarum, Midi! É G Grabaçóis! Solte! Vamos, Jardim! Com o seu batom, eu te deixei uma mensagem no banheiro E se o ar que hoje está é verdadeiro Estou lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Escrevi Nada detalhe com quem te trair Sou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Solte, Jardim! Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, te trair com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria Solte! Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse relato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Solte, Jardim! Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai, não chora agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, te trair com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Em nome da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Icaro Mendes O topzinho Solte! O pé direito, vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saideira Mentira! Na primeira esquina já bateu saudade Pro dono do bar não é novidade Carícia covarde Já vim tocar o nome dela outra vez E quando vejo E quando vejo Já tô ouvindo Os modos é um doído Sofrido Dois de no comando da mesa Saudade que gera tristeza e prejuízo E quando vejo Já tô ouvindo Os modos é um doído Sofrido Dois de no comando da mesa Saudade que gera tristeza e prejuízo Sofrido Solte! Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Tem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Ah, não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Eu sei que você tem a chave cópia O El Sacks O El Sacks A música que toca sua alma Vem pra frente, vem pra frente Não vou virar a paz O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar E se para com esse vai voltar Um forte abraço Michael Simões e meu parceiro Bruno Negrão E ósseo por do sol Sucesso no Cendeiro Topzinho Exponível no site de sua música É a nossa casa E o que me chama a atenção é a porta E o telefone Ou entra Ou toca Essa angústia me mata Ou espera me maltratar A nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro Eu me lembro a cena de amor Nem o vinho e o vento derrou E lá fora tudo parou Numa viagem feita Sumiço repentino Eu choro aqui como um menino Sou um homem acuado Sou um homem acuado Soube por alguém E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com o meu amor Faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor Faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Na nossa cama Na nossa cama Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro a cena de amor Numa viagem feita Sumiço repentino Eu choro aqui como um menino Sou um homem acuado Sou um homem acuado Sou um homem acuado Soube por alguém E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com o meu amor Faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor Faço o que com o meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Um, dois, três e... Solta a Jura Brás SG Gravaçola E entre ser o seu amigo e não ser nada Eu preciso ser o seu amigo e nada E onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Não fica tão perto assim da sua boca E não poder beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Quero ouvir Quero ouvir o jangada E toda vez que você me disser Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder Só oi Com meu peito Jura, Braz Deixa a galera cantar Deixa a galera cantar E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Solte Solte Essa é sucesso Roda no coração É caso sério Sua sentença Sua sentença é viver na mesma Estela que eu Já que nós hoje estamos sendo acusado Já que nós estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara Você deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver na vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilha Compartilhando prazer Compartilhando prazer Com você Com você amor Nós somos bagunçados E refém De esse pecado É bandido Esse meu coração É o prisioneiro da paixão Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E não tem solução Sobrar o coração É canção Tem pros apaixonados Também tá no repertório Do Topzinho Meu parceiro Jura Brás É G Gravações Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Só penso em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Meu parceiro Deixa o tempo passar Eu amar alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro, só preciso de você De você Tem vaqueiro aqui no Jangada? Só te juro a praz Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Abre o inverno com seu amor Solte! Deixar de ser pião e ouvir modão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro e ouvir forró E ouvir modão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não Mas que menina indecente Abre o inverno com seu amor Deixar de ser pião e ouvir modão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro e ouvir forró E ouvir modão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Meu parceiro Uli Transporte Caju do Jangado e Vereador Junandir Tamo junto Solte! Tempos apaixonados SG Gravações Gravando tudo SG Gravações Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou pude contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele 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 Dona Maria Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa o namorado, a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Você já sabe como funciona, né? Um, dois, três e... Você já sabe como funciona Um, dois, três e solte Um, dois, três e... Me desculpa ver aqui desse jeito E perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Nem na hora da novela Que a senhora gosta Mas só três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa o namorado, a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa o namorado, a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ravelcides.com.br Meu amigo Jefferson... Dá o tom, meu maestro, novamente Hoje eu tô romântico Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim No instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi As loucuras As loucuras dentro de um cinema Daquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um mantel barato Espelho fumaçado em um recado seu Com a paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu Romeu Amor proibido em sigilo Que faz bem Você me arranha No final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra distançar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe um sentimento Não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Salte! Salte! E aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem cachar E quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Não instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro de um cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um montão barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários E sem a Julieta e eu, seu Romeu Um amor proibido em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe um sentimento, não é adentro Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro de um cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um montão barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Ser a Julieta e eu ser o meu Um amor proibido em sigilo Que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu que apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tão falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe um sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Venha com chantagem me fazer refém Solte o seu abraço que hoje eu quero me embriagar Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida E você não me atende Alô, tô no nudo do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra meia Faz cachaça aqui pra meia E você não me atende E você não me atende Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra meia Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no nudo do bar Alô, tô no nudo do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra meia Alô, tô no nudo do bar Alô, tô no nudo do bar Que o topzinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra meia Já Solte! Meu amigo NS Produções Tito Bala comandando tudo Solte! Solte! As regravações gravando tudo Ainda essa semana estará no site de sua música E meu maestro Jura Braz Vamos mandar a nova Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas Tá lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Vem Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas Tá lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Vai com as suas amigas Tá lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Solte aí, Jura Braz Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas Tá lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem me dar Ou vai com as suas amigas Tá lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas Tá lá, sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem me dar Ou vai com as suas amigas Tá lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Fica no Mendes O Topzinho Salte! Essa é pros apaixonados Parece um manequim Linda e sem coração Refumada e maquiada Está espalhando ilusão Ela é mais que um dia De onde te engana Ela é louca na cama E vem se falando que ama E o que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim É GITRA BASÓ 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 Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Iê, iê, iê E aí, iê Você abraça o meu grupo Cachaça e Pê A 7 gravações Avelsedes.com.br Eu não tenho brigadeiro, mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais, eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde uma noite de amor, com topzinho Café na cama e mais, amor Salte de abraz! É G Gravações Já perguntei pra todos os seus amigos Você fala em sua família Me disseram O seu doce peito Só te digo uma coisa, ele não é mais doce Que o meu simples abraço eu apretado E digo mais E digo mais, ele não tem gosto do meu beijo Sem vergonha, apaixonado, descarado e louco Vem me provar Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais, eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde uma noite de amor, com topzinho Café na cama e mais, amor Só te digo uma coisa, ele não é mais doce Que o meu simples abraço eu apretado E digo mais, ele não tem gosto do meu beijo Sem vergonha, apaixonado, descarado e louco Vem me provar Eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Te dou de brinde uma noite de amor, muito carinho Café na cama e mais, eu não tenho brigadeiro Mas se quiser o meu beijinho Ganhar de brinde uma noite de amor, com topzinho Café na cama e mais, amor Meu parceiro é de Elson, Ed Modas Você sabe, vai ficar olhando, vai levar essa joia aí pra casa Olha, você tá ouvindo sim De quem já disse não pra outros caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa O seu namorado O seu namorado Seu nego Sua nega Seu xodão Seu cute Seu cute cute Chega pra ela agora sim Aproxime os 90% E os 10 você pode dizer Solte! Vai ficar olhando, vai levar essa joia aí pra casa Olha, você tá ouvindo sim De quem já disse não pra outros caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Mas se não ela escapa Ué, o sax! Muito obrigado, INS Produções Tinto Bala Produções Prefeitura Municipal Vai ficar olhando, vai levar essa joia aí pra casa Olha, você tá ouvindo sim De quem já disse não pra outros caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa 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 Solte Em nome da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Icaro Mendes, um topzinho É G Gravações, gravando tudo Valeu É G Gravações, Cardeal Bahia É G Gravações, Cardeal Bahia